Cara, teve jogo definido na moeda, cavadinha na final do campeonato e, lógico, o famoso quem fizer ganha da Euro de 96. Assiste o vídeo até o fim para ficar sabendo os jogos mais emocionantes da história da Eurocopa. Olá, seja bem-vindo a um Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo, então bora falar de emoção no futebol. Vamos falar de um jogo recente. Talvez algum de vocês tenham assistido, ou ao menos visto uma reprise, né? Isso foi nas quartas de final. A Eurocopa era de 2004, lembra? A campeã daquele ano foi a Grécia, com uma vitória sobre Portugal na final. Mas para chegar até ali, os portugueses enfrentaram uma pedreira complicada nas quartas, a Inglaterra. No Estádio da Luz, em Lisboa, 65 mil pessoas pararam para assistir Portugal e Inglaterra pela Eurocopa de 2004. E, sempre imponente, a Inglaterra enfrentava a seleção de portuguesa, que vinha crescendo muito em competições internacionais. Portugal, comandado por ninguém mais, ninguém menos que Luiz Felipe Scolari, chegava em um 4-3-3, cheio de craques, que dava muita esperança ao torcedor lusitano. Tia Deco, Figo, Nuno Gomes. E esses eram os principais nomes. Além, lógico, do goleiraço Ricardo e um garoto que jogava com o número 17, um tal de Cristiano Ronaldo. Enquanto isso, a Inglaterra era o limpo dos deuses do futebol, né? A geração que mais criou jogadores de renome dos três leões, com Beckham, Lampard, Gerrard, Owen, Wayne Rooney, entre outros. A Inglaterra saiu na frente com o gol de Owen, mas Rooney se machucou, o que tirou um pouco o poder de ataque inglês. Deu uma oportunidade para o Filipão, né? Foi ousado. Tirou o ídolo Figo para a entrada de Simão Sabrosa. E foi dele o cruzamento de empate português. Aos 45 do segundo tempo, teve até gol anulado para os ingleses, o que dá um pouco a dimensão de como foi o jogo. Um a um no tempo normal. Já no segundo tempo da prorrogação, Portugal conseguiu balançar a rede com o Rui Costa, mas nada adiantou. A Inglaterra empatou logo depois com um gol de Lampard. Então, é hora dos pênaltis, né? Beckham e Rui Costa erram. Gol de lá, gol de cá e na sexta cobrança, Ricardo, o goleiro português, tira as luvas e sem a proteção, defende o chute de Darius Vessel. Não contente, Ricardo. Sim, o goleiro ainda foi lá, bateu e converteu o pênalti, que eliminou a Inglaterra da competição. Jogaço! Eu acho que, se você clicou no vídeo, está curioso para saber como é possível um jogo ser definido na moeda, né? Aliás, como aconteceu? E detalhe, foi na semifinal da Eurocopa, mais especificamente em 68, entre Itália e União Soviética. A Itália já era bicampeã da Copa do Mundo e a União Soviética lutava por um destaque esportivo no contexto complicado que se encontrava. As duas seleções se enfrentavam na semifinal da Euro de um mata-mata que era disputado só por quatro países, né? Antes, eram só eliminatórios. O jogo aconteceu em Nápoles. A Esquadra Azurra tentava, em casa, se recuperar do vexame da Copa de 66, quando foi eliminado perdendo para a Coreia do Norte e para a mesma União Soviética, na fase de grupos. O jogo não foi uma obra-prima de técnica e tática, mas foi um marco em vários pontos. Primeiro que não eram autorizadas substituições, então quando o Gianni Rivera se lesionou, a Itália ficou com 10 jogadores em campo. A União Soviética pressionou, mas esbarrou em uma das melhores partidas de um goleiro e que aos poucos escrevia sua história, né? Dinozoff. Acho que você já ouviu falar dele. 0x0 no tempo normal e durante a prorrogação, a Itália perde mais um jogador por causa de lesão e a pressão soviética fica ainda mais intensa. O jogo permaneceu empatado até o fim dos 30 minutos, com direito à bola ou à trave dos italianos nos minutos finais. Aí que vem a grande questão. Não existiam disputas de pênaltis em grandes competições na época. O árbitro alemão, Kurt Chancher, chamou os dois capitães e foram os três para o vestiário. Nisso, 70 mil pessoas esperavam no estádio por um resultado. Se você está curioso, eu te falo. O capitão italiano, Diattinto Paquetti, pediu cara e venceu o soviético Alberto Shesterniov, garantindo a classificação da Itália para a final. Aí sim, né? A Itália bateu o Iugoslávio na finalíssima por 2x0 e conquistou assim, com bastante emoção, a sua primeira Euro da história. Sabe quando você está naquela pilada com os amigos, o jogo está difícil, pegado, empatado, mas está dando a hora de ir para casa, né? Aí alguém grita, ei, quem fizer ganha! Então, no fim da década de 90, a FIFA e a UEFA implementaram nas suas principais competições o que chamamos de Gol de Ouro. A primeira grande competição a utilizar o método foi a Eurocopa de 96. E é justamente da final da Euro de 96 que vamos falar, né? Apesar de divertida, a regra do Gol de Ouro não tem nada de justo, como vocês vão perceber nessa partida. Em Wembley daquele ano, a Alemanha e a República Tcheca se enfrentavam na final da competição em um jogo muito aguardado pelo momento das seleções. Era o primeiro torneio da República Tcheca desde o fim da Tchecoslováquia e chegavam como sensação da competição. E os alemães, que caíram no mesmo grupo, já tinham vencido os tchecos na primeira fase da Euro. A Alemanha vinha com grandes nomes ainda, como Klisman, Bierhoff e Matthias Sammer, que por sinal, foi bola de ouro daquele ano por causa dessa Euro. E os adversários tinham garotos se destacando, principalmente um tal de Nedvedge. Sabe quem é, né? O jogo mesmo começou a ficar bom no segundo tempo, com um pênalti a favor dos tchecos, o que fez com que a Alemanha saísse para o jogo. Aos 28 da etapa complementar, Bierhoff entrou e logo empatou em uma cabeçada. Apesar da chance para os dois lados, o jogo foi empatado até a prorrogação. E aqui o grande detalhe, né? A regra do gol de ouro havia sido implementada pela primeira vez. E no primeiro ataque do tempo extra, o primeiro ataque, Bierhoff chutou uma bola que desviou no zagueiro e o goleiro tcheco, um dos grandes nomes do jogo até aqui, falhou. O gol fatal, né? Que garantia o título da Alemanha e o terceiro, o título de euro deles, e o último título de um país que só voltou a ganhar alguma coisa em 2014. Complicado, né? Na euro de 2000, a França ganhou o título batendo a Itália também no gol de ouro, método que foi retirado do futebol em 2004. E aí? Você gostaria que ainda existisse gol de ouro? Escreve aí pra gente. Inglaterra e Portugal têm uma história muito boa de partidas no futebol e bem. Ok, aqui é mais um exemplo disso. A euro de 2000 e, meu amigo, se você não viu, vale a pena procurar um jeito de assistir. Dessa vez, sem pênaltis, sem gol de ouro, só um jogaço mesmo. A Inglaterra, você já sabe, grandes nomes, grandes expectativas. E Portugal aqui, com um time que girava em torno de Figo e Rui Costa. Os ingleses abriram o placar em um fantástico cruzamento de Beckham pra Scholes e ampliaram em outro cruzamento de Beckham, só que dessa vez pra McManaman. Os 2x0 pareciam firmes no placar, só que com Figo e Rui Costa Pimenta em um dia mais que inspirado. Aí não tem jeito, né? Figo partiu no meio campo, arranjou um golaço de fora da área, daqueles que dá pra gravar no vídeo de Skills do YouTube. E logo depois, em um cruzamento de Rui Costa, João Pinto faz de cabeça, deixando tudo igual. E aí a partida pegou fogo, não jogaço. A virada aconteceu aos 20 do segundo tempo. Em mais um passe fantástico de Rui Costa, Nuno Gomes fez e virou pra seleção lusitana. Nisso, a Inglaterra partiu pra cima, com grandes chances, mas não deu jeito. Vitória de Portugal na partida de abertura da Euro de 2000. Eu acho justo, já que estamos falando de Euro, nesses jogos emocionantes, falarmos de um jogo que, além de emocionante, foi importante pra história do futebol como um todo. Vamos falar do final da Euro de 76. E a primeira cavadinha em pênalti, registrada na história de grandes competições. Tchecoslováquia e Alemanha, né? A Alemanha vinha da conquista da Copa do Mundo e a Tchecoslováquia sofria pra se consolidar com uma potência do futebol mundial. A final não parecia nem justa. Os alemães chegavam com grande favoritismo. Com um monstro como Seb Mayer no gol e Franz Beckenbauer liderando a equipe, ninguém esperava que o jogo fosse equilibrado como foi. A Tchecoslováquia abriu o placar e ampliou em um 2x0 inacreditável, que virou um 2x1 poucos minutos depois. Quando a torcida já não acreditava numa mudança de placar, Rosenbein empatou aos 45 do segundo tempo. Prorrogação, tudo igual, então é hora dos pênaltis, né? Olha, tava 4 a 3 menos penalidades pra Tchecoslováquia, a Alemanha tinha acabado de perder um pênalti, e um cara chamado Antonin Panenka vai pra cobrança e, como todos chamamos hoje, dá uma cavadinha. A primeira da história das grandes competições. O lance foi tão marcante que até hoje a cavadinha é chamada na Europa de Panenka. A Tchecoslováquia conquistava sua primeira Euro e a consagração de um ótimo período na elite do futebol. Olha, grandes jogos estão acontecendo também nessa Euro 2020. França e Suíça, por exemplo, foi um jogaço, né? Agora me diz, quais os melhores jogos da Euro que você já viu? Escreve aí embaixo pra gente. E aí, curtiu o vídeo? Também deixa o like. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.